Jogado curtinho, jogado ensaiado, Fábio Maia, ele vai direiito! Puta, cara! GOOOOOOOL! 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 SHOOOOOOOL! Fábio Maia! Tem tirada, ficou o Manu Morumbi! Um torpedo! No meio da rua! Foi uma gente talvez esperando o levantamento, o Pablo Maia olhou, arriscou e mandou na gaveta! Pra colocar o São Paulo na semifinal do Paulistão! Dois para o São Paulo! Um para o São Bernardo! Que golaço, VSR! Que golaço! Uma jogada ensaiada dessa partida pra trás, todo mundo, inclusive o goleiro Alex Alves, esperando o cruzamento! Essa daí é a típica bola do cruzamento! O Pablo Maia! Que golaço! Beleza, que golaço! Um, eu vou falar!